Eu sei, amor de praia não sobe e serra E o verão passou, já era Mas ainda sou louco por você Só penso em você Eu sei, amor é flor e a gente rega E o coração da gente reza Pra bater mais forte por alguém Um dia encontrar alguém E eu te encontrei Eu tenho sorte Você é linda De qualquer maneira Vou te eninar Te abraçar Te beijar a vida inteira Serei seu fã e você pra sempre A minha estrela Vou te eninar Te abraçar Te beijar a vida inteira Serei seu fã e você pra sempre A minha estrela Te beijar a vida inteira 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 Te beijar a vida inteira